É verdade, é a sua canção, vou me seguir na zona, vou me acordar lento aqui atrás Eu sou o que me ligou, me acerta a esta lugar E eu acabo em propósito, não sei contigo em pressa para levar Más tão frágico, me ligou, com a distância e libera a sua sombra Más tempos de inverno, rompendo seu silêncio Minhas de hielo, despidas desde o cedo Más tempos de inverno, me ligou até o final Más tempos de inverno, me ligou, me ligou, me ligou, me ligou, me ligou, me ligou Más tempos de inverno, me ligou, me ligou, me ligou, me ligou, me ligou, me ligou Más tempos de inverno, me ligou, me ligou, me ligou, me ligou, me ligou, me ligou, me ligou Más tempos de inverno, me ligou, me ligou, me ligou, me ligou, me ligou, me ligou Más tempos de inverno, me ligou, me ligou, me ligou, me ligou, me ligou A espécie da minha mão, eu não vou pegar a espina A espina da sua mão, eu não vou virar Amém. Amém.